No bairro Bela Aliança, na Coab, a situação ainda está assim. A maioria das famílias foi levada para este abrigo na igreja católica que já está lotado. Aqui estão 21 famílias, são mais de 90 pessoas. Como o Diógenes que veio para ajudar a namorada. Tem que se ajudar. É o primeiro ano que eu fico em abrigo, nunca precisei. Eu estou sentindo aqui na pele realmente como é que funciona um abrigo. Eu digo para vocês assim, não é fácil. É dormir com um monte de gente por perto. Tem que se virar. Como é que eu vou dizer para ti? Tem que se adequar à situação. Ontem, um vídeo postado por Diógenes em uma rede social ganhou grande repercussão. Nele, ele aparece mostrando a situação das ruas da Coab e também salvando um gato em uma casa alagada. O gato estava com gatinhos, para ganhar gatinhos, e acabou ficando dentro da casa. Então, foi pedido que eu fosse lá, além de desenergializar algumas casas também. Tinha muitas casas que ficaram com o relógio ligado. O abrigo da igreja evangélica, também no bairro Bela Aliança, está com 14 famílias. São cerca de 50 pessoas. Está desde domingo à tarde. E assim, como está aqui, se eu dizer que está bem, é mentira. Mas assim, a gente tem que se manter, né? Altos e baixos. E levando, né? Nesse espaço aqui, destinado à família da Ivete, ela colocou uma cama para o sogro e para a sogra. Aqui também está o berço do filho do casal, a cama. E eles também improvisaram uma cozinha. Olha só, vamos ver o que eles estão fazendo. Hoje tem batata e no almoço vamos ter uma sopa. E, é claro, também a geladeira, onde a família trouxe alimentos. Por manter como se eu me sentisse como se eu estivesse em casa. Dez famílias estão abrigadas também na Sociedade Bela Aliança. É de 12 abrigos funcionando, quase 400 pessoas. É toda uma logística de atendimento a essas famílias que necessitam de atenção agora. Ontem, uma equipe dos bombeiros de Curitibanos veio para auxiliar as famílias a saírem de casa. O DCE da Unidave e a Defesa Civil também criaram um grupo de voluntários, através de uma rede social e já tem a participação de mais de 300 pessoas. A equipe de voluntários trabalharam até uma hora da manhã, removendo as estruturas da saúde, auxiliando nas estruturas da assistência social, educação e ficaram à disposição. A Defesa Civil divulgou uma lista pedindo a doação de leite, fraldas, materiais de higiene e limpeza, roupas para crianças e adultos. As doações devem ser entregues na Secretaria de Assistência Social no bairro Cantagalo. O prefeito informou que a taxa de proteção de desastres, aprovada no ano passado, deve ser utilizada. Com um evento como esse, uma série de despesas, de equipamentos, de apoio para a realização da retirada de materiais, o pagamento de horas extras dos servidores públicos que trabalham nesse momento difícil, toda a parte de alimentação das equipes de apoio, também a alimentação que está indo para os abrigos. Obrigado.